Um oferecimento corretorclassea.com, o site onde você encontra o melhor dos imóveis em Campo Grande no Mato Grosso do Sul, além dos links dos melhores vídeos de imóveis. Olá pessoal, Demi Val Godoy, corretor Classe A, traz mais um espetáculo de oportunidade para os senhores, desta vez aqui no edifício Eduardo Santos Pereira. Nós estamos aqui na rua Eduardo Santos Pereira, localização privilegiada aqui em Campo Grande, né? Então este aqui é o prédio, nós vamos fazer aquele vídeo sem corte, como de sempre, para mostrar para os senhores todos os detalhes do imóvel, ok? Então vamos aí a apresentação do apartamento, apartamento lindíssimo, de altíssimo padrão, com acabamento finíssimo. Vamos ver a apresentação do apartamento. Olá pessoal, nós estamos aqui no 13º andar no edifício Eduardo Santos Pereira, apartamento lindíssimo, maravilhoso, com acabamento de alto padrão. Já no hall de entrada nós percebemos aqui a aplicação do design, como ficou maravilhoso, ficou lindíssimo, né? Olha que espetáculo! Apartamento com sala aqui para três ambientes, muito bem desenhado. Olha que espetáculo de unidade! Já no hall de entrada nós temos um lavabo. Lavabo com aplicação de um espelho bisotado na parede inteiriça. Olha que show de bola! Essa aplicação. Do espelho bisotado na parede total. Que lindo, né? Aplicação do papel de parede, iluminação em pêndulo. Lavabo muito bem desenhado, né? E aqui no hall de entrada, eu acho lindo esse detalhe. Olha só que toque! Que espetáculo, né? Valor de venda na descrição do vídeo, através do link que vai direcionar os senhores lá para o nosso site, corretorclassear.com, onde vocês precisam saber tudo a respeito deste imóvel, tá? Não se esqueçam aí de se inscreverem no canal, de deixarem aí o seu joinha, de acionarem o sininho para receber as nossas notificações, além de seguir a gente lá no Instagram, Demival Godoy. Giro de 360 aqui dentro da unidade, para vocês perceberem. Olha que integração perfeita com o espaço gourmet. Aqui nós temos uma sacada gourmet. Sacada com churrasqueira. Eu vou até vir aqui para mostrar para vocês a dimensão e o espaço do ambiente de sacada, né? Você pode trabalhar com certeza aí toda uma decoração muito boa, de acordo com a sua necessidade, né? Por si só, o imóvel está muito bem desenhado. O trabalho de interiores realizado no apartamento ficou show de bola, ficou maravilhoso. Valor de venda muito bom, tá? Na descrição do vídeo, são duas vagas de garagem. Apartamento, tudo que vocês precisam saber de área construída, área de valor de venda, vai estar lá na descrição do vídeo através do link, beleza? Ó a aplicação do papel de parede aqui na sala de TV. Ó, uma sala super confortável, trabalhada com três ambientes, TV, jantar e estar. Olha que espetáculo! Show de bola, né? E além disso, ainda nós aqui temos um espaço aonde foi implantado o escritório, né? Com bancada aqui com duas posições, com armário no plano superior e armário também aqui no lado direito aqui do espaço do escritório. Muito, muito top! Assim, aproveitou muito bem, né? O espaço do escritório, né? Olha só que show de bola! E agora eu vou mostrar pra vocês a cozinha. Todo o ambiente climatizado, tá? Aqui do apartamento. O valor de venda, ele é muito bom mesmo. Então vai lá na descrição do vídeo pra conferir mais essa espetacular oportunidade de bem morar aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu quero mostrar um detalhe do papel de parede aqui. Vou até me aproximar pra mostrar pra vocês. Olha só que show de bola! Que lindo esse papel de parede, né? Cozinha privativa, né? Você pode privar o ambiente da cozinha e do restante aqui do apartamento. Riquíssimo imóveis planejados. Cristaleira já instalada aqui na cozinha também. Olha só que lindo! A cristaleira retroiluminada. Uma cozinha americana muito bem confortável, né? Armário tanto no plano inferior como no plano superior. Bancada aqui para café da manhã. Apartamento lindíssimo. Porta de correr que priva aqui o espaço de cozinha da área de serviço. É uma porta aplicada aqui. Uma película leitosa, né? Uma porta de blindex. E olha o tamanho dessa área de serviço. Área de serviço gigante. Rica em armário, né? Muito bem aproveitado o espaço de armário. E aqui nós temos um banho. Que é o banheiro de serviço. Deixa eu acionar aqui. Tá... Tá ali guardando algumas coisas, né? Aquecimento a gás. Então assim, é um apartamento lindíssimo com valor de venda muito, muito bacana. Muito, muito bom. E eu tenho certeza que você que procura um imóvel no centro de Campo Grande, perto de tudo, restaurantes, farmácia, padaria, escolas, hospitais. Este é o apartamento aqui no Eduardo Santos Pereira. Beleza? Edifício Eduardo Santos Pereira, a rua Eduardo Santos Pereira. Olha que integração perfeita dos ambientes. Gourmet, escritório, sala de TV, jantar e start. E aqui o acesso para os 3 quartos sendo uma suíte master. Nós temos um acesso privativo, tá? A aplicação aqui no hall com laminado, né? Que oferece aquele conforto extremo de você poder andar descalço no período de frio sem se incomodar. Aqui a primeira... É... A primeira suíte, né? Olha só que bacana. Perciana com blackout total. A Perciana não é automatizada, tá? Mas oferece o mesmo conforto. Vou mostrar para vocês aqui como funciona. Essa fita, tá? Você puxa. Olha só que legal. Então... Muito rápido, né? Não tem desconforto nenhum, né? Para poder acionar aqui a Perciana. Quarto climatizado, com ar-condicionado. Todo o ambiente, ele é climatizado, ok? E cadê a suíte? Tá aqui... Cadê o banheiro da suíte? Tá aqui, ó. Esse aqui é o banheiro da suíte. Armário também aqui no plano inferior, né? O aquecimento de água aqui é através do aquecimento a gás, ok? Todo o revestimento até a altura do pé direito, né? A altura máxima. Apartamento prontinho, tá? Valor de venda muito bacana, muito bom. Então vai correndo lá na descrição do vídeo verificar que nós temos essa oportunidade muito, muito boa de comprar. A porta que está fechada aqui é a suíte master que eu vou deixar por último, né? Muito bacana, também muito bem desenhada. Aqui é a próxima suíte. São três suítes, tá? Sendo uma master. Olha a visão de Campo Grande aqui. Vou abrir aqui a janela. Olha que show de... Top, né? Nós estamos aqui no décimo terceiro andar, ok? Então, eu vou fechar aqui a persiana também pra vocês perceberem. Tá? Persiana com fita. Blackout total. Muito fácil de operar, né? Nenhuma dificuldade. Que top, né? E aqui é o banho da suíte de número dois. Também com armário no plano inferior. Água aquecida. Espelho bisotado até na altura do pé direito. E agora eu vou mostrar pra vocês a suíte principal. Olha que quarto top, cara. Vou mostrar pra vocês a suíte principal, como que ficou show de bola o desenho aplicado aqui nessa suíte. É, vai aí de arquiteto, né? A decoração, né? O que você vai escolher aí pro teu apartamento. Olha só que show de bola. A aplicação aqui do closet todo, do armário todo, ela do lado direito até na altura do pé direito. Aqui, né? Quando eu falo suíte master é o quarto que possui no banho uma hidro, né? Então, essa aqui é a hidro. Dupla tuba. Espelho também bisotado até na altura do pé direito, né? Na parte do teto. E olha que top, cara. Olha o espelho aplicado também pegando aqui o rodapé até o pé direito. Que é a altura máxima do teto. O pé direito significa a altura máxima do teto, ok? Olha só a cabeceira da cama. Que lindo, né? Retro iluminado. Eu vou mostrar pra vocês aqui o detalhe aqui do armário. Olha que show. Gigantesco, né? É isso aí, pessoal. Mais uma espetacular oportunidade de bem morar em Campo Grande no Mato Grosso do Sul. Nós estamos falando aqui do 13º andar, edifício Eduardo Santos Pereira. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um apartamento lindíssimo de 3 quartos, sendo 3 suítes, sendo uma das 3 suítes, uma suíte master. O valor de venda é excelente. Lá na descrição do vídeo, vai correndo lá e ligue a gente e sua visita. Que nós estaremos à sua disposição. Demival Godoy, corretor classe A. Um oferecimento, corretorclasseA.com, o site onde você encontra o melhor dos imóveis em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, além dos links dos melhores vídeos de imóveis.